Gostaria de apresentar a vocês uma visão geral dos componentes usados no projeto. Os componentes principais são o Arduino, que é o microcontrolador, os sensores de umidade do solo e nível de água, nível do reservatório de água, e um relé fotocoplado, com entrada fotocoplada, que é para o acionamento da carga, no caso, uma bomba d'água ou uma solenoide, para ativar a saída d'água para a irrigação. Então, aqui seria a parte de potência, proveniente da rede elétrica, 110 ou 220 volts, e a saída comutada para o acionamento da bomba d'água ou do solenoide. Bom, o sistema contém ainda um relógio de tempo real, um RTC, que fornece a data e hora do sistema, um display LCD, que gera a visualização de mensagens, um buzzer, o alarme sonoro, alguns LEDs, que é para visualização de estados do sistema. Vamos ver agora algumas particularidades desse sistema. Bom, este é o sensor de umidade, é o sensor de umidade do solo, ele foi adquirido no eBay, você pode adquirir ele no eBay, juntamente com o driver, que é essa plaquinha aqui. Esse driver é um driver de uso geral, com o LM393, e o drive serve para amplificar o sinal proveniente do sensor de umidade do solo, e ele tem uma saída analógica, que fornece uma tensão entre 0 e 5 volts, convertendo no Arduino, fazendo a conversão analógica digital, para 0 a 1023. E, este sinal é conforme a variação de umidade do solo monitorado pelo sensor. Este é o sensor de nível, uma vez que você não tem a água no seu reservatório, ele foi feito em casa, correndo uma plaquinha, uma plaquinha de fenolite, cobreada. Os formatos e as dimensões desse sensor, eles estão lá no blogger, vendendo by myself ou no Instructible. Ele também usa um driver, LM3R3, que tem a mesma funcionalidade do sensor de umidade do solo. Este é o módulo relé fotoacoplado. Ele tem uma entrada de acionamento proveniente do Arduino, acionamento do relé, e quando acionado, um contato normalmente aberto será fechado, e desse modo, o lado da rede de alimentação primária 110 ou 220 volts, ele vai ser conectado à minha tomada de energia, tomada de saída, para que seja feito o acionamento da bomba d'água ou do solenoide. O display LCD foi utilizado no display 20x4, 20 colunas, 4 linhas, e ele serve para mostrar as mensagens do sistema, além da data e hora atual do sistema. As mensagens utilizadas foram a mensagem do Welcome, que é a mensagem de boas-vindas, Arduino by Myself, que é a mensagem do desenvolvedor, Watering System, que é o nome do projeto, do sistema, Tunk Low Level será mostrado quando o reservatório de água estiver com um baixo nível, Dry Soil será mostrado quando o solo estiver úmido, Moist Soil ou Wet Soil quando o solo estiver úmido, Dry Soil quando o solo estiver seco, perdão, eu cometi um erro, e Sog Soil quando o solo estiver encharcado. e mais a mensagem de Water Pump Zone quando a bomba d'água estiver ligada. Este componente é o relógio de tempo real, gera a data e hora para que o sistema possa ser ligado em um horário específico do dia. ele tem uma bateria de backup que mantém a informação de data e hora mesmo quando a alimentação do sistema for desligada. E os LEDs são quatro LEDs sendo um LED vermelho quando o solo estiver seco, acenderá quando o solo estiver seco, LED amarelo acenderá quando o solo estiver encharcado, o LED verde quando o solo estiver úmido e um outro LED verde, o segundo LED verde que acenderá quando a bomba d'água estiver acionada. Obrigado.